Chá de casca de manga benefício e como fazer não é novidade que a manga é um alimento muito benéfico para a saúde da mesma forma que a sua polpa a casca também pode ser aproveitada em diversas receitas em média a fruta tem 91 calorias e 23 gramas de carboidratos ela combate inflamações, fortalece o sistema imunológico e reduz doenças cardiovasculares além disso o chá de casca de manga é uma das formas de aproveitar a fruta por inteiro a manga combate o envelhecimento precoce e pode ser usada como forma de manter o skin care em dia isso porque ela diminui o estresse oxidativo e também recupera a boa aparência além disso também diminui manchas de acne pois tem componentes anti-inflamatórios antibacteriano e também antisséptico sem contar que é rico em vitamina A o chá de casca de manga é um aliado na perda de peso é um chá diurético e por isso ele gera vontade de ir frequentemente ao banheiro eliminando os inchaços ou questões ligadas à retenção de líquido melhora a digestão já que as fibras que estão na casca de manga são muito benéficas para o sistema digestivo ajuda a manter o cabelo saudável uma vez que a vitamina A e C presente nas frutas protege a saúde dos fios e também dão brilho a receita de chá de casca de manga na panela é bem simples 1 litro de água filtrada casca de uma manga grande modo de preparo ferva a água e a casca da manga por 15 minutos desliga o fogo e logo após deixe o chá abafado por cerca de 5 minutos por fim, coe a bebida, espere esfriar e aproveite chá de casca de manga no liquidificador ingrediente água filtrada casca de manga lavada modo de preparo lave bem a manga, higienizando a casca em seguida, no liquidificador, bata a casca com a quantidade de água que desejar por fim, ferva a mistura e coe o chá a manga em geral é rica em antioxidantes especialmente o tanino que é um componente importante na ação anti-inflamatória como resultado o risco de inflamações e doença causada por ela diminui e há um fortalecimento da imunidade o solo brasileiro é amplamente favorável para o crescimento do pé de manga por isso é bastante comum encontrarmos essa árvore frutífera pela estrada e em terrenos abandonados sendo assim, esta é uma das frutas mais consumidas no Brasil porém, poucos sabem que ela é possível aproveitá-la de forma integral como fazer chá da casca e aí pessoal, gostou da dica de hoje? se você gostou do vídeo e não é inscrito no canal se inscreva no canal e compartilhe o vídeo para mais pessoas ficarem por dentro e tchau e até o próximo tchau 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 tchau